Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Foi enterrado hoje à tarde o corpo de uma das vítimas da explosão na zona leste da capital. Flávia Hoyos morreu ontem. A avó dela recebeu a notícia hoje e também morreu. Ela teve uma parada cardíaca. O velório foi nessa igreja no Aleixo. Flávia Hoyos, de 28 anos, teve queimaduras em 85% do corpo. A morte dela causou outra tragédia na família. A avó, de 85 anos, quando soube, teve uma parada cardíaca e morreu. Flávia morava nessa casa, que fica a 200 metros do local onde o tanque de gás tombou e causou a explosão no Tancredo Neves. Segundo moradores da área, Flávia Hoyos e a filha dela, de 2 anos, estavam dentro da casa. Com o impacto da explosão, ela sentiu uns tremores. Veio aqui para frente verificar o que havia acontecido. Foi quando o fogo passou e ela e a criança acabaram atingidas. O pai e a outra criança não chegaram a sair, graças a Deus. E aí ela foi levada para o pronto-socorro ainda consciente? Foi, foi sim. Quando chegou lá, que ela viu a filha gritando de dor, né? Então ela desmaiou e não acordou mais. A filha dela teve queimaduras em 85% do corpo. Ela abraçou a filhinha dela, né? Para proteger. Aí quando ela passou mais o fogo, ela levantou, deu a bebezinha dela para outra pessoa e saiu correndo em desespero. Toda queimada. A menina e outras oito pessoas continuam internadas. Quatro em estado grave. Hoje, na área da explosão, técnicos recuperavam a rede de energia elétrica e faziam reparos nos portões das casas. As folhas das árvores queimadas indicam que o fogo foi longe. A empresa responsável pelo transporte do gás lamentou a morte de uma das vítimas e diz que tem dado assistência aos prejudicados. Tivemos, lamentavelmente, um óbito ontem. Era o que a gente não desejava, não esperava, mas aconteceu. Mas vamos ficar próximos das pessoas, ajudando no que for preciso. Pode ter certeza disso. Seu Raimundo teve a casa destruída e agora mora de aluguel. pago pela empresa, mas está preocupado com a reconstrução da moradia. Pelo fato da explosão, eu acredito que precise ter um laudo técnico para sustentar a credibilidade da construção na frente também. O laudo sobre o que causou a explosão deve sair em até 30 dias. A polícia prendeu um homem acusado de estuprar a enteada de 9 anos. Ela disse à polícia que era ameaçada pelo padrasto. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Foi isso mesmo que aconteceu, Marcela. Segundo as informações do boletim de ocorrência registrado na décima SICOM, a garota estava em casa com o irmão e o padrasto quando o tio dela estava chegando na casa da família e percebeu que algo estava errado. A residência estava toda fechada e as luzes estavam acesas. Aí ele decidiu entrar por trás e, por uma brecha, avistou o padrasto da menina praticando atos ilícitos na enteada de 9 anos. A polícia foi acionada e ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e, logo em seguida, encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em Tempo, impresso com a editora do portal Em Tempo, Luana Dávila, direto da redação. Boa noite, Marcela. Você confere os principais destaques da edição do jornal Amazonas em Tempo deste sábado. Em Economia, você acompanha o pedido do Ministério Público do Estado para suspender o aumento do IPTU, principal fonte de recurso da Prefeitura de Manaus. A CNF diz que não há irregularidades. Em Dia, você confere os detalhes da morte do detento Louro Penarol, da FDN, que foi morto na sexta-feira, nas dependências da UPP, horas após ter dado uma entrevista ao SBT Nacional. Já na caderno de plateia, você confere a programação completa da Vila Mix. Tudo isso e muito mais na edição deste sábado. Boa noite. E por falar em Amazonas em Tempo, a repórter fotográfica do jornal Ione Monteiro foi uma das 17 mulheres homenageadas durante sessão na Câmara Municipal de Manaus. A ideia foi reunir jovens profissionais que se destacam em várias atividades aqui na capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri